Parabéns 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 Seu nome era Pablo e vizinha, eu me gosto de ir começar, Eu sou um misto pela porta, trabalhar na facinha, Eu não tava com esse jato entrar, Eu vi o santo e nada de condicionar, E se eu me desprevo, eu vou te ajudar, Mas ele não queria mais com o teste, E se eu te preocupar, ele queria se virar, Ela mora mais ou mais ação, E se é justificada, por fazer o coração, E aí E aí